Que bom que você veio aqui, pra eu não ter que ir à sua casa. O que você quer, Florencia? Você é culpada, Elisa, de tudo de ruim que aconteceu na minha vida. Desde que você se meteu entre o Damião e eu, a cada dia a minha vida só piorou. E eu só quero dizer que eu não vou permitir e eu vou recuperar o Damião. Comigo você não precisa mais se preocupar porque entre o Damião e eu não existe nada e nunca mais vai existir nada. Você pode ficar bem tranquila. O que disse? Acha que eu sou boba de acreditar? Você não me engana, Elisa. Eu conheço perfeitamente sua técnica. Você é boazinha com todo mundo e seduz todos os homens. Ai, por mim, você pode pensar o que você quiser. Elisa, eu quero que fique bem claro que você não vai tirar o Damião de mim como a sua mãezinha tirou o marido da Almerinda. É como o ditado, tal mãe, tal filha. Você é igualzinha à sua mãe. É uma qualquer. Você sabendo que primeiro pra falar da minha mãe você tem que lavar a boca. Não ouse me bater de novo. Tapa com isso, Florencia. Chega.